O primeiro lugar é reconhecer o que nós, na realidade, temos mais valia no Conselho, estamos a crescer, criamos inovação, criamos emprego, muito. Somos uma empresa inovadora no Conselho. O Conselho é o importante, nos dias de hoje, é criar emprego, é a sustentabilidade de uma empresa. Uma empresa, nos dias de hoje, sustenta-se com capacidade de tecido humano de qualidade, aliada à tecnologia. E como nós, nos últimos tempos, temos investido muito na alta tecnologia, a alta tecnologia não funciona sozinha, também é preciso capacidade humana de qualidade. E isso tem-nos ajudado a que tenha crescido no campo da tecnologia e na capacidade humana, criando emprego e tornando-se uma empresa moderna, como tem que ser. Espero eu ser, no dia deste, a melhor empresa no país, no setor da carpintaria, decoração e madeiras. Obrigado. Obrigado.